E no vídeo de hoje eu vou contar pra você os novos casais do ano de 2024. Então vem comigo pra conferir esses casais. Olá, Fujujitsu e Fudan X, eu sou o Takashi e vem comigo pra conferir essa listinha de novos casais que estão se formando no ano de 2024. Nosso primeiro casal é o Kim e o Cut que fizeram a sua estreia no dia 17 de fevereiro com a série chamada I Secret Love. O Kim já tem aí uma trajetória bem longa no meio e já trabalhou aí com seu antigo colega de trabalho que era o Cop. Mas aí com a saída deles da Star Hunter cada um foi pro seu lado e agora eles estão focando em novos projetos. O Cut também é novo nessa onda BL e ele já trabalhou com o Boon na série Chains of Hearts de 2023, sendo aí a sua primeira produção que rendeu até aí uma boa visibilidade no meio BL. Só que infelizmente a estreia deles em I Secret Love não foi tão empolgante assim e não chamou muita atenção do público. A série chegou ao fim e não conseguiu arrebatar os fãs como eles esperavam. Mas uma das grandes perguntas que fica aí no ar, né, é se esse casal vai permanecer em outras produções ou eles apenas fizeram essa única colaboração juntos. Tem mais um casal que tá buscando a sua marca no mercado que são os atores Lee Long-Shi e o Graham Atapun. Eles estão aí apostando alto porque as últimas produções que eles fizeram não caíram muito bem no gosto dos fãs. O Lee, por exemplo, ele tava aí em Crazy Hands on Rush e Love Syndrome 3, ambas de 2023, e não foi bem recebida aí, né, por conter problemas na sua produção e também um enredo extremamente problemático. Já o Graham, que fez aí In a Relationship de 2022 e Hit By Love no ano seguinte, também teve que encarar críticas negativas. Agora os dois, eles vão contar aí uma história de um influenciador que bate o olho em um barista numa cafeteria e algo entre os dois vai acabar surgindo. A série, ela se chama Go Alone With Me e ainda não tem data de estreia. Fluke Pong Sapá e Júnior de ID tiveram aí um bom desempenho e agradou bastante o público em To Be Continued. O Fluke, ele já era conhecido, né, pela série My Dream de 2018 e depois disso ele acabou se afastando um pouco dos BLs e foi investido em outras produções. Já o Júnior, esse aí, tá estreando no meio BL, então basicamente podemos dizer que esse casal aí tá começando agora no meio BL. Agora o que todo mundo tá querendo saber é se esse casal vai continuar firme e forte nas telinhas em novos projetos e se esse casal vai se tornar bastante forte no meio BL. Vamos torcer aí pra que dê tudo certo. Agora vamos falar de um par inusitado que é um casal que acabou juntando a Coreia do Sul e a Tailândia e eu estou falando aí dos atores Mil Super City e do GM que estrearam juntos na série Love Is Like a Cat. O Mil, ele já tinha uma imagem bem forte no meio BL, tudo isso após a série Tarni Type e ele com o Glaf Canauti aí formaram uma dupla daquelas que deixou aí todo mundo pedindo bis. Os dois, né, eles seguiram aí por caminhos totalmente diferentes na carreira artística, mas o Mil, ele foi o único, né, que se manteve aí ligado mais ao mercado BL. Já o GM, ele é novo nesse meio e ele é um cantor de um grupo chamado Just Be. A série, ela tá rolando, mas se você tá no futuro, provavelmente ela já acabou. E essa produção, ela vem dividindo opiniões, né, por conta da sua qualidade e muita gente vem criticando negativamente essa produção. Love Is Like a Cat estreou no dia 1º de abril. E tem aí um novo casal sendo formado no ano de 2024 e eles vão estrear na nova série BL italiandesa The Next Prince. Esses caras são o Jimmy e o On, e mesmo que eles não sejam aí os grandes protagonistas dessa história, há uma grande expectativa em relação a tudo isso. O Jimmy, ele tava cuidando da sua saúde mental e ele acabou se afastando de algumas produções e ele tem aí um bom currículo, principalmente ao lado do seu antigo parceiro de cena, que era o Tommy. Agora, ele vai contracenar aí com o Ontan na Crit, que já fez aí produções como Dinosaur Love e Night Dream. Nessa nova série, eles irão fazer os personagens Ramin e o Pai Tai. A estreia ainda não tem data marcada, mas já tem gente ansiosa pra ver o que esse novo casal vai trazer pro jogo. O Pum Puripan e o Up Pum Pap, eles vão estrear juntos na série My Stand e ela vai estrear aí no dia 26 de abril. E a galera que tá curtindo aí os BLs tá doida pra ver esse casal. O Pum, ele já trabalhou em outras produções e ele entrou no mundo dos BLs em Bake Me Please. Já o Up, ele já é um cara bem conhecido no meio BL e ele já esteve nas produções Lovely Wider de 2021 e Step by Step de 2023. Agora, esses dois vão ser aí o Joey e o Min na nova série, que vão aí se envolver em um grande mistério. O Joey, ele sofre um acidente brabo e acaba trocando de corpo com um outro cara que também se chama Joey e também sofreu um acidente no mesmo dia. É aquele tipo de mistério e confusão que eu sei que você gosta, então vamos ver o que esse casal tá preparando e se eles vão manter aí os fãs ligados nessa história. Sem dúvida, esse casal tá deixando os fãs de BLs doidos pra estreia e suspirando pelo que vem por aí. O Insarim e o Grand Sapon são a nova dupla do ano de 2024, que vem chegando aí com tudo na série 1D Good Day. O Insarim, ele ficou bastante famoso no meio BL com a série The Miracle of Teddy Bear de 2022 e depois que ele foi contratado pela GMM TV, muitos de seus admiradores ficaram super felizes pela sua volta no meio BL. Já o Sapon, ele já deu as suas caras na série Man of Death de 2020 como um quadruvante e agora os dois eles possuem aí a missão de trazer um casal forte pra GMM TV e pelo visto eles já estão conseguindo. Eles vão aí interpretar os personagens 1D e Yao Yak que começam aí como amigos com benefícios, mas essa amizade vai acabar aí virando algo bem mais intenso. Entre todos os casais que eu mencionei e eu também vou falar no decorrer desse vídeo, eu acredito que o Won e o Lang eles estão aí enfrentando uma pressão extra da mídia e também de alguns fãs. Muito antes de estrearem juntos, alguns fãs mais apaixonados já estão protestando e querendo a volta de um casal lá do passado. Isso acontece porque o casal On e Nanon, que fez muito sucesso, acabou chegando ao fim após aí complicações e grandes desgastes na GMM TV. No entanto, há alguns fãs que não superaram aí a separação e fazem de tudo para ressuscitar esse casal que infelizmente não volta mais. O Won é conhecido por ter trabalhado com vários atores na GMM TV e eu até brinco que ele é o ator que mais beijou todos os atores da empresa. Ele e o Nanon formaram aí uma dupla de sucesso e muito lucrativa para a agência produtora tailandesa. Por isso, o Lang, que não tem nada a ver com essa história anterior, está recebendo aí diversas críticas e sendo questionado pela sua atuação. Tudo isso antes mesmo de estrear ao lado do Won nessa nova série. Mas olhando para o futuro, eu tenho certeza que esses dois vão se destacar bastante no ano de 2024 e se tornar um dos casais mais fortes desse ano. Eles estarão juntos na série Kidnap, interpretando aí o Min e o Kiyu, que eles vão se conhecer após aí um sequestro. O Bible e o Jazz formaram aí uma dupla depois que o Build precisou deixar a nova produção da Biancloud. O Build, ele ia fazer aí um par romântico com o Bible numa nova série da Biancloud chamada 4 Minutes. E os dois, eles fizeram aí o maior sucesso em Kim Posh e as expectativas eram altíssimas para um novo trabalho. Mas aí rolou um escândalo envolvendo a ex-namorada do Build após o fim de Kim Posh e o ator acabou saindo da produção. O público BL ficou achando que essa produção seria cancelada, porém aí houve uma grande reviravolta. Recentemente foi anunciado que o Jazz ia entrar no lugar do Build e o Jazz já tem uma carreira bem conhecida em outras produções. Porém nos BLs vai ser a sua primeira produção e também o seu primeiro papel como protagonista. A história de 4 Minutes vai girar em torno de um jovem que tem o poder de ver o futuro em apenas 4 minutos. E é aí que vai causar grandes confusões no decorrer da trama. Voltando a falar na GMMTV, teremos aí o Joyce e o Fluke que também tem dado o que falar esse ano. Eles vão estrear juntos como um casal na série My Gold Blood, que promete trazer todo um clima de vampiro nas telinhas. O Fluke já mostrou que tem talento em Be My Favorite, onde ele contracenou com o Christy, mas parece que os planos da GMMTV mudaram. E muitas pessoas ficaram aí questionando do porquê não levar o Christy para essa nova produção. Mas as dúvidas foram esclarecidas com o anúncio do Sintopra Chayá, antigo par de Christy, que está aí de volta na GMMTV. Tudo isso acaba abrindo o caminho para o retorno do antigo casal de Sotos para novas produções. Já o Joyce, ele é um ator que é até conhecido em outras produções, mas agora chegou contudo nos BLs como um protagonista. E chegamos ao fim da nossa listinha dos maiores casais do ano de 2024. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele com seus amigos, e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau!